Música Conforme a tua infinita graça Ó Pai, perdoa minha transgressão Faz-me sentir mais uma vez a graça E dá-me a tua paz ao coração Mais uma vez eu sinto meu pecado E é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor Minha alma pede tua alegria Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor Meu coração a ti eu obereço Perdão imploro, meu Senhor e Rei Conforme a tua infinita graça Misericórdia assim alcançarei Mais uma vez eu sinto meu pecado Que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor Minha alma pede tua alegria Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor Amém 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 Obrigado.